hora de bicho mania aqui no programa e gente olha o que é isso aqui que eu tô assim ó apaixonada com vontade de levar pra casa já me deu um monte de beijinhos estou com a doutora Liziane aqui da bicho mania e hoje nós vamos falar dos cuidados que a gente tem que ter nos nossos pés nessa época do ano é uma época de praia não é Liz e tem que ter alguns cuidados pra levar os nossos bichinhos pra praia né é o ideal é ter vacina em dia né as vacinas atuais estando em dia cuidar muito com a questão de controle de ecoparasitas pulgas carrapatos mosquitos inclusive né existem produtos no mercado que são repelentes para mosquito porque o mosquito ele pode transmitir algumas doenças como a leishmaniose a diroflariose e a gente sabe que no verão a a incidência de mosquito é muito maior é me diz uma coisa Liz as pessoas que passeiam com o bichinho pra beira da praia não é às vezes o bichinho volta molhadinho dá pra deixar assim ou pode dar algum problema de dermatite tem que limpar é dependendo do animal se é um animal com a pele mais sensível pode fazer lesão com certeza pode acontecer uma dermatite mas isso é muito variável o ideal é não deixar ensopada secar vai chegar em casa e passar também uma vinha doce né isso tirar o sal porque isso pode irritar a pele né é e gente assim ó lembrando vocês que nesse período de verão onde nós temos muitos feriados a bicho mania fica aberta 24 horas tem plantão tem plantão isso é muito importante a gente falar né isso tem plantão tem veterinário 24 horas tem exames se precisar né exames de imagem exames de sangue né que às vezes na hora do eu gosto que aqui na bicho mania concentra tudo então não precisa fazer uma coisa em cada lugar não tem tudo tem tudo se precisar de cirurgia também tem equipe pra fazer cirurgia então é bem tranquilo a gente fica em porto alegre tem esse apoio aqui da bicho mania que faz plantão 24 horas nos feriados e assim ó gente cuide do seu pet mesmo que ele vai pra praia não dá pra ficar totalmente livre né a bicho mania fica aqui na Dom Pedro segundo segundo para a esquina com a Cristóvão Colombo tem estacionamento e a gente quer você aqui segundo para a esquina com a equipe